Uma ótima tarde a todos, hoje é segunda-feira, dia 29 de março, chegando ao final do mês, última semana do mês, semana santa, muitas situações que acabam impactando também o agronegócio por conta dos dias que nós vamos ter nesta semana. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil, em todo o território nacional, pelas antenas parabólicas, sistema analógico, sistema digital, também pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690. Você acompanha pelo Facebook do Canal do Boi e também dezenas de páginas que levam a Agricultura BR para não só o Brasil, mas o mundo todo, porque a mídia social é mundial mesmo. Você também nos acompanha por uma TV por assinatura, Nel TV, lá no Paraguai e aqui no Brasil também. Estamos ao vivo pelo portal sba1.com, portal das notícias, das informações, o portal que é para você, produtor rural. Então acesse sba1.com, tem o canal do Boi ao Vivo, tem o Agro canal também. A partir deste momento, linkado aqui no Agricultura BR, levando o nosso sinal em aberto para o estado do Mato Grosso do Sul, a TV Imaculada que está conosco, sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre colheita da soja e nós tivemos a atualização dos dados, os números da consultoria AG Rural. Eles trazem os levantamentos do que aconteceu no campo sexta-feira, dia 25 de março. E você confere comigo agora como é que está a situação agora de colheita da soja no Brasil e agora os números mostram um cenário até que um pouco diferente do que nós estávamos mostrando em todas as últimas semanas. Você vê agora que a média dos últimos cinco anos é de 70% para esta semana, em semana encerrada no dia 25 de março. Já no ano passado, em 25 de março de 2020, nós tínhamos 76% da soja colhida. A média é de 70%. Por que eu deixei a média para falar depois? Porque agora a colheita brasileira atinge 71% da área que está prevista aí de trabalho no campo. Esta situação é que é nova colocada aí pela consultoria AG Rural. Portanto, a colheita neste momento já supera a média dos últimos cinco anos, 71% para a data atual, 70% para a média dos últimos cinco anos, atraso de quatro pontos percentuais frente ao que acontecia no último ano. Lembrando que a consultoria AG Rural, já há mais de uma semana, traz a previsão de produção nacional em 133 milhões de toneladas. Sigo falando a respeito dessa finalização de colheita, porque lá no estado do Mato Grosso, a situação vai caminhando para esta pontuação. Você vai saber como é que vem o estágio da soja e também quais são as avaliações de campo com o repórter Valdir Pacheco. A colheita da safra de soja 2020-2021 no Mato Grosso está praticamente encerrada. Quem vai nos falar melhor agora sobre o desenvolvimento no mercado internacional da oferta desse produto é o nosso convidado de hoje, Gilberto Leal. Lógico que respeitando o distanciamento social. Gilberto, obrigado por aceitar a nossa equipe, aceitar o nosso convite. Qual será o reflexo, então, dessa oferta da soja brasileira no mercado internacional? Obrigado, Pacheco, pelo convite. É, realmente a safra encerrando, né? Colheita encerrando. Com alguns problemas aqui no norte do Mato Grosso, né? E que problemas, hein? É, e que problemas, uma safra bastante úmida. Mas o que a gente percebe no mercado é que realmente esse produto que foi colhido aqui no Brasil, ele chegou no mercado internacional. Um dos reflexos disso é realmente o line-up que a gente tem visto nos portos, né? E com isso a gente começou a perceber que a China, ela ficou um pouco mais distante das compras de soja dos Estados Unidos, né? E isso refletiu em Chicago nos últimos dias. A gente teve um recuo aí nas cotações. Os preços estão em patamares jamais vistos na história de Mato Grosso. Estão se mantendo ainda, Gilberto? Estão se mantendo. Muito em função do câmbio ainda, bastante alto, né? Os preços historicamente muito altos, tanto para a safra atual, que acabou de ser colhida, tanto também para a safra 22, né? Preços dentro do mercado spot agora aqui, R$ 155 a R$ 160. Preço futuro, safra 21, 22, nas casas de R$ 140. Gilberto, a soja teve um achalte, né? O produtor fez a venda antecipada no ano passado e agora o preço está em outro, mais elevado. Fica esse achalte. Como é que faz para entregar o produto? O produtor tem que entregar mesmo assim? Pacheco, na verdade o achalte, o WOL, é um dispositivo contratual que todas as trades elas utilizam. Mas esse dispositivo, ele é para ser utilizado por motivo de força maior. É o que a gente está vendo agora aqui na região norte do Mato Grosso, em algumas localidades que foram, teve muitos prejuízos em relação ao produtor realmente não conseguir colher o produto. Nós temos um outro agravo, que é também em relação à qualidade desse produto. Esse produto ele não deu mais padrão, né? Então com isso, esse dispositivo ele é utilizado e infelizmente nós saímos de um mercado de R$ 70,00 lá atrás para um mercado hoje de R$ 150,00 a R$ 160,00. Segundo o IMEA, essa soja variada por excesso de umidade não chegou a 9% no estado, né? Então essa questão do excesso de chuva foi muito pontual, foi mais na região médio norte e norte do Mato Grosso? Exatamente. A outra parte do estado não sofreu com tantas chuvas como nós sofremos aqui no norte. Casos mais pontuais em relação à região aqui de Cláudia, União do Sul, Marcelândia, algumas regiões, Porto dos Gaúchos, Itabaporã, sofreu um pouco mais. Então esse índice é bem maior do que a média estimada pelo IMEA no estado. Tivemos casos aqui de produtores que praticamente perdeu 30%, 40%, 50% da sua produção. E realmente significativo, realmente não conseguiu entrar para colher, perdeu soja no pé. E é bastante triste essa situação que é vivenciada por alguns produtores aqui no norte do Mato Grosso. O milho segundo a safra, muitos produtores não conseguiram plantar, outros arriscaram plantar fora da janela ideal, né? Quer dizer, o risco é muito grande. É previsto a falta do produto no mercado? Na verdade, agora o produtor vai continuar olhando para o céu, né, Pacheco? Dentro de uma janela ideal que a gente estima aqui no norte, praticamente 35%, 40% da safrinha foi plantada dentro da janela ideal. Quando a gente fala dentro da janela ideal, é a janela de 20 de fevereiro. Claro que a gente tem um histórico da região de plantio de milho safrinha até o 10 de março, né? Mas esse ano se agravou. Pelo atraso da soja, o produtor entrou plantando milho adentro. Ok, Gilberto. Agradeço aí mais uma vez a sua participação. Nós que agradecemos, Pacheco. Sempre é um prazer vir aqui falar com vocês. Obrigado. Acabei de conversar com o consultor de commodities, Gilberto Leal, de Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Pois é, amigos, a semana começa com muita agitação, pelo menos nas expectativas em relação à soja negociada nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Por enquanto, daqui a pouco já vou mostrar como é que está o cenário, mas começa com uma queda, refletindo situações pontuais. Entretanto, a grande expectativa fica por conta dos relatórios que serão apresentados no último dia desse mês, na quarta-feira. Antes de falar dele, só vou trazendo um apanhado geral do que vem ocorrendo. Nós temos, neste momento, uma situação na qual não há tanta demanda. A demanda está fraca sobre soja norte-americana. Por que essa demanda está fraca? Primeiro, porque o foco é na América do Sul. Segundo, porque o dólar está alto no mundo todo. Quando o dólar está alto, isso tira a competitividade dos produtos norte-americanos. Os produtos norte-americanos automaticamente estão em dólar. Se o dólar sobe, tudo que é americano, norte-americano, fica mais caro. Entretanto, o que eu quero falar mesmo é a respeito desses dois relatórios que serão apresentados nesta próxima quarta-feira, às 13 horas, no horário de Brasília. Portanto, você vê dentro do Agricultura BR. O primeiro traz como é que vem os estoques trimestrais norte-americanos, que é importante. Mas o que é importante mesmo é saber qual será a área ocupada com soja e com milho nos Estados Unidos. Desta vez, a projeção também vai trazer os fatores climáticos, uma somatória de elementos, no qual o Departamento de Agricultura norte-americano consultou as bases nos Estados produtores. Então, já é uma coisa diferente. Os agrônomos que participam do levantamento, desta vez, estão enviando os dados. E a expectativa é de uma elevação para a área de soja e também de milho. Como há uma expectativa de uma área de soja maior e possivelmente uma produção maior nos Estados Unidos, os negócios também vão recuando, somado a essa pouca competitividade dos produtos norte-americanos. Veja na tela comigo que nós temos aqui o mais curto prazo, perdendo 10,6 pontos, trazendo a posição de maio para 13 dólares, 89 centos, mais 6 por bushel. Neste momento, essa queda, uma queda bastante forte, ela representa 0,82% para esse momento, é o que o Sr. Luiz aqui, nosso companheiro, está informando para mim. Posição de julho, 13 dólares e 81 centos, mais 6 por bushel, perde bastante também, vai perdendo próximo a isso. Agosto vem para 13 dólares e 38 centos, mais 2. E a posição de setembro, 12 dólares e 53 centos, mais 2 por bushel. Você vê que a posição de dezembro já começa a encontrar ali uma situação de segurança, porque é quando você vai ter a soja norte-americana sendo colhida. Então, não deve ficar muito abaixo ou não deve ali ficar no piso de 12 dólares, deve ficar para cima de 12 dólares, pelo menos é o que o mercado sinaliza neste momento de muita expectativa para esta próxima quarta-feira. E como eu disse, os números você vê aqui no Agricultura BR, você vê no canal do Boi. Vamos falar de dólar, se eu falei que o dólar está subindo no mundo todo, isso tira a competitividade do produto norte-americano e neste momento, olha como é que o dólar vem, o dólar vem em alta, olha só, é quase 5,80. 5 reais, 78 centavos, mais 7, está muito difícil importar qualquer coisa. Então, muita atenção no travamento de negócios em relação a insumos. alta de 0,79% para a moeda norte-americana, é o dólar completamente disparado, muito alto a moeda norte-americana. Como eu disse, pelo menos de acordo com o que a gente vai informando lá dos Estados Unidos, moeda norte-americana sobe também em outros países, não é só o Brasil. Mas quem confirma essa situação, que está afetando até a competitividade da soja, do milho e qualquer produto norte-americano, é Walter Pulga Jr. Pulga, quase 5,80 para o dólar no Brasil. O que nós temos neste cenário de uma semana mais curta? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, é preocupante, viu? O dólar já passou de 5,80 hoje, chegou a 5,80 mais 70, segundo alguns levantamentos, ou seja, o dólar dispara e não há, pelo menos desde a semana passada, uma atuação do Banco Central para conter isso. Vale lembrar que na sexta-feira o dólar já terminava em alta, Fabiano, de 4,67% na semana e abria em alta hoje de novo. Então a expectativa é de que possa rapidamente chegar na faixa de 5,90. Alguns analistas são pessimistas e já veem isso. Agora, por que há essa movimentação em especial frente ao BEL? O dólar se valoriza mesmo frente a muitas moedas de países emergentes. Mas aqui há uma aprovação de orçamento do governo que vai provocar um estouro no teto dos gastos do governo federal. Ou seja, já se estima que pelo menos 32 bilhões de reais programados estejam acima do previsto. Isso, lógico, traz muitos problemas para quem atua no mercado de campo. A confiança no Brasil diminui e diminui muito. Agora, há outros problemas que refletem também o mercado financeiro. Então vamos lá. O que acontece no mercado de Bolsa? A nossa Bolsa recua agora 0,36%, influenciada também pelo que acontece nos Estados Unidos. Lá o mercado vem em baixa, ou seja, os principais índices dos Estados Unidos vêm em queda. Dow Jones perde agora 0,28%. Standard & Poor's perde mais de 0,5%. Eu acompanho aqui Nasdaq perde mais de 1%. Ou seja, por que enquanto na Europa nós temos fechamento em alta, nos Estados Unidos em baixa? É porque já há muita preocupação de que alguns bancos não conseguirão, no mercado futuro, atender a chamada de margem. Ou seja, o depósito de verba de garantia para a operação no mercado futuro. Um desses bancos teve dificuldade no final de semana, e isso já provocou uma venda de ações lá, que trouxe o mercado americano em queda. Lógico, o Credit Suisse perdeu 10%, Nomura também perdeu nos Estados Unidos 10%, o Morgan Stanley perdeu 4%, as ações do Goldman Sachs caíram 2%. Aqui não é diferente. Há uma influência negativa e o receio de que nós tenhamos problemas também com o nosso orçamento e o avanço da Covid, que continua acentuado no país. Resumindo, em alta hoje no mercado de Bolsa, Fabiano, somente as ações de frigoríficos. Veja, Minerva agora há pouco subia quase 4%, Marfrig subia 3%, Brasil Pudis tinha alta de 0,29%, JBS subia mais, subia 0,73%. Ou seja, frigoríficos em alta, mas lógico, com a queda dos preços do petróleo, também temos em baixa para Petrobras. Petrobras agora há pouco já estava perdendo quase 0,5%, agora a queda é de 0,26%. Petrobras em baixa, nossa Bolsa em queda, mercado americano em baixa, há temores por lá, e isso muda o comportamento do dólar já já. O dólar se valoriza frente a outras moedas, mas de olho na informação, porque isso pode mudar rapidamente. O mercado de câmbio sofre muita especulação, Fabiano, e isso pode se alterar rapidamente. Eu repito, até com você. Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Eu sigo falando a respeito de soja, porque agora a gente vê como é que vem soja negociada nos portos de todo o Brasil. É o que nós temos agora, posição a R$ 172,50, a saca de 60 quilos neste momento, tanto para Santos quanto para Naguá. reflete, mas não reflete tanto assim, essa alta do dólar. O dólar chegando a quase 5, passando de 5,80 a hoje, na data de hoje, 29 de março, com entrega no próximo mês, o próximo mês já está aí, R$ 172,50 é o valor de referência que trazemos agora no Agricultura BR. Falamos agora das questões técnicas de campo. Você vai conhecer agora um trabalho que está sendo feito para analisar soja e que traz uma série de referências que vai fazer com que os resultados de campo apareçam muito mais rápido no desenvolvimento das tecnologias de sementes. Acompanhe. O novo método vai proporcionar ao produtor rural brasileiro saber em poucos minutos se as sementes de soja possuem alto ou baixo vigor. Isso será possível graças à aplicação de uma técnica pioneira de espectroscopia de emissão óptica com plasma induzido por laser chamado LIBES, combinado com algoritmos de aprendizado de máquina na avaliação da qualidade de sementes. Pesquisadores da Embrapa em Instrumentação e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul constataram que, dessa forma, é possível classificar lotes de sementes de maneira precisa, rápida e em larga escala. Basicamente, o que a gente faz é, a gente ilumina a amostra com uma fonte de luz bastante específica, né? No caso do LIBES, é um laser de excitação com uma determinada potência. E aí, essa interação da luz com a semente, com a matéria, ela nos dá uma resposta, né? E essa resposta é que ela é analisada. No infravermelho, eu tiro respostas que têm a ver com as moléculas que compõem a amostra. E no LIBES, eu tiro respostas que têm a ver com a composição atômica da amostra. E esse padrão, né? Gera tipo uma impressão digital, né? Em termos de composicionais. E esse padrão, ele é analisado pelo computador que vai tomar a decisão de classificar essa amostra como sendo de alto vigor, baixo vigor e por aí vai. Outro fator importante é que o uso da tecnologia reduz custos comparado ao de técnicas tradicionais. Doutora Débora, essa metodologia metodologia, ela é uma metodologia de baixo custo? Olha, todo esse estudo, ele foi, a parte experimental desse estudo foi realizada na Embrapa Instrumentação, onde nós temos um sistema LIBES que foi construído por nós, né? Essa instrumentação que nós temos lá é uma instrumentação complexa, extremamente versátil, porque a gente utiliza para análise de vários tipos de materiais. Solos, sedimentos, folhas, né? Então, ela, em si, aquela instrumentação que está lá, ela é um custo alto. Entretanto, dependendo da aplicação, como o caso dessa, de avaliação de vigor em sementes, a gente pode desenvolver, customizar um equipamento, desenvolver um equipamento para aquela aplicação, e aí isso reduz muito o custo. Os resultados obtidos com as sementes de soja já estão finalizados, e agora os pesquisadores buscam aplicar a mesma técnica em outras áreas, como na análise de solo e sementes de milho e pastagens. Esse estudo com a soja nós já finalizamos, né? Já temos o banco de dados, daria para replicar isso dentro da mesma cultivar, daria para a gente replicar isso para mais sementes, né? E agora a gente está trabalhando com sementes de braquiária, o intuito agora é migrar para sementes de milho, e a gente conhece grupos no Brasil que estão trabalhando com outros tipos de sementes também, nessa mesma vertente, nessa mesma ideia. Por exemplo, a gente tem um projeto que foi muito bem sucedido, que é a utilização dessa técnica para análise de solos, né? Esse foi a primeira aplicação da técnica, isso gerou uma spin-off do laboratório, a startup agrorobótica, que hoje atua no setor de análise de solos, eles têm um laboratório grande, e utilizam a técnica para mapeamento em larga escala, isso voltado muito para a agricultura digital, né? Mapas de carbono, nutrientes, então eu acho que isso foi um caso de sucesso do laboratório. No entanto, para que a tecnologia esteja disponível no mercado, as entidades buscam agora por parcerias junto a empresas privadas que possam investir na fabricação do equipamento. Só que agora a gente tem esse desafio de validar essa técnica em larga escala e inserir essa técnica no mercado. Então, esse é o grande desafio do momento, né? Encontrar parceiros que nos apoiem nesse desenvolvimento, nessa customização desse equipamento, né? Ou avaliar se existe alguma possibilidade de aproveitamento de um equipamento comercial para realizar essa avaliação, e aí então validar e entrar com essa tecnologia no mercado. E a seguir com a Agricultura BR, como é que vem a semeadura do milho em segunda safra no centro-sul do Brasil? E também, para falar em Brasil, vamos ver como é que está a previsão do tempo para essa semana em todas as regiões produtoras. Destaques de logo mais do Agricultura BR, que vai para o intervalo. Convido a você para a participação, participe pelo WhatsApp no 67991733737. Então, volto já! Agricultura BR de volta e o assunto agora é café. Vamos falar do mercado futuro, mercado físico e comércio. Esse bloco conversando com o Eduardo Carvalhais, titular do Escritório Carvalhais, para termos aqui uma pontuação, um resumo do que vem acontecendo no mercado internacional e nacional de café. Carvalhais, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. E eu estava olhando alguns números, quase fechando o mês de março, parece que temos uma boa avaliação, principalmente em relação a valores de negociação aqui no Brasil para o Arábica. Eduardo, como é que você avalia este momento agora do café brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, olha, o problema que existe em tudo é essa oscilação muito forte que tem tanto nos contratos de café na Bolsa de Nova Iorque como do dólar frente ao real. Isso oscila adiante com muita força, o dólar para um lado ou por outra coisa, a ação do café em Nova Iorque, dificultando a formação de preço no mercado físico. Mas, no geral, os preços são bons do café. Mesmo assim, o produtor reluta muito em vender. A razão disso são as condições climáticas. Ele sabe que vai colher uma safra de ciclo baixo. Em Arábica, ele vê que o clima, apesar de ter melhorado de janeiro para cá, ainda continua com muito calor e faltou um volume ideal de chuvas em muitas regiões. e isso, ao mesmo tempo que ele vê os custos de produção crescer. Ele percebe que vai colher, agora, em 2021, uma safra menor com um custo maior. Subiu o fertilizante, subiu o defensivo, eles são importados, são importados em dólar, subiu o preço da energia e subiu o preço do combustível. Então, o cafeicultor vende o café que ainda tem, o café que está em mãos dele, com muito cuidado, porque não sabe o que vai acontecer com esses custos ao longo desse ano. Por outro lado, vai ficando cada vez mais claro que não tem café sobrando. Ou seja, o tamanho exato da safra brasileira, o tamanho exato da safra mundial e do consumo de outra conta, é impossível de saber. Mas os números são pareidos, ali um com o outro. E agora ainda, essa semana, nós assistimos à aflição dos operadores do mercado internacional com esse navio que encalhou no canal de Suez. Você veja, os trabalhos que acabaram de fazer pouco tempo, hoje de manhã, liberaram o canal, mas nessa uma semana, só falta de café para produção de solúvel, falta de café em diversos distritos. Porque tanto o canal de Suez é importante para que o café do Vietnã venha para a Europa, mas também é importante para que cafés produzidos no Ocidente, no Brasil, chegue em diversos pontos do Oriente e da Ásia. Uma única semana de parada disso já causou preocupação no mundo todo, mostrando que os estoques dos países consumidores também são bastante sofríveis. Tudo isso vai mostrando como nós vamos continuar sofrendo com esse sobe-dez. A Bolsa de Nova Iorque funciona muito em cima de boato, em cima de informações de minutos. Então, para quem fica na frente de um vídeo, vê ela passar de alta para baixa, de baixa para alta, rapidamente. A respeito do canal de Suez, hoje a informação mais cedo é que o navio lá já flutuava, já deve daqui a uns dias, ou daqui a um tempo, a gente já ter ele desbloqueado. Mas uma informação importante é que desde a semana passada nós vimos subir o Robusta. Robusta subia porque ele sai principalmente do Vietnã, com destinação à Europa, e ali é a passagem desse café. Subiu, inclusive, reencontrou no mais curto prazo o piso de 1.400 dólares, o piso para a negociação da tonelada de Robusta. Isso ajudou, de alguma forma, também o Arábica? Puxa, quando nós temos uma variedade subindo, a outra acaba puxando também, porque ficou com menos café ainda disponível no mundo? É, muitas vezes ajuda. Mas, na verdade, o canal de Suez preocupou também quanto ao Arábica. Arábicas que iam passar por ali em direção à Ásia e ao Oriente também ficaram impedidos de passar. Como os estoques, hoje em dia, são baixos, na mão dos países consumidores, essa interrupção acabou preocupando também os produtores de Arábica. Os produtores, não, os consumidores, as indústrias, quanto ao Arábica. Se estabeleceu no mundo o que eles chamam de um pipeline de café, eles contam muito com o café que está em trânsito. Então, mostra como tudo isso é frágil, quer dizer, parou um canal como o Suez, importantíssimo, é claro, mas por uma semana foi o suficiente para mexer com o comércio do mundo todo e do café também. Os estoques nos países consumidores mostram que em uma semana já causam essa preocupação por eles serem baixos e dependerem desse fluxo constante saindo dos países produtores para os países consumidores. Está certo, Carvalhais. Carvalhais, para encerrar a nossa conversa, até porque o cafeicultor, ele tenha um exemplo claro para ele aqui. Neste momento, no dia de hoje, nós já tivemos o dólar aqui no Brasil a 5,80, agora abaixou um pouco, mas continua em 5,78 e no mundo todo, a moeda norte-americana mais alta. A gente começa a conversa falando sobre os impactos, essas oscilações que nós temos neste momento para as pontuações de negócios. Como é que reage o café neste momento em relação a um dólar subindo frente a um pacote de moedas, inclusive o real? Olha, tudo bem, mas em compensação, a Bolsa hoje está caindo, a Bolsa de Nova Iorque. Isso mostra muito como os operadores lá tentam sempre se aproveitar da moeda. Eles sabem que, como o Brasil é o maior produtor exportador do mundo, quando o dólar sobe aqui dentro, significa mais reais na mão do produtor. Então, eles derrubam Nova Iorque tentando tomar uma parte disso para eles. Também, essa baixa em Nova Iorque hoje tem a ver com o desempenhimento do canal de Suez. Na sexta-feira diziam que uma das razões da alta era essa. Portanto, o mercado está sendo muito movido a informações da hora, do momento. É impressionante, como eu disse, como ele sobe e desce. E isso para o produtor, que tem que olhar lá para frente, anos à frente, se ele planta mais, se ele não planta, se ele diversifica, ele tem que, já está pensando em vender café para 22, esse sobe e desce de Nova Iorque, esse sobe e desce do dólar frente ao real, dificulta muito os negócios. Quando você tem momentos no mercado em que o dólar está em alta e a bolsa está em alta, o volume de negócios cresce. Quando, ao contrário, como no momento, Nova Iorque está em queda e o dólar subindo, o mercado fica travado. sabe, infelizmente, ele está em um negócio como o café, que quem produz, quem é industrialista, precisa pensar ao longo prazo, ele só é mudado por notícias e por justiça no prazo. Está certo, Carvalhais, eu agradeço a sua participação aqui na Agricultura BR, desejo um bom dia para o senhor, uma boa tarde para o senhor e uma boa semana. Obrigado pela participação aqui na Agricultura BR. Boa tarde, boa semana a todos. Está certo, eu conversei com o Eduardo Carvalhais, ele já deu a pontuação a respeito do que vem acontecendo com o café arábica, você acompanha comigo agora o arábica negociado em Nova Iorque, é aquela movimentação clássica, dólar sobe aqui no Brasil, aliás, dólar subindo no mundo todo e o café caindo lá na plataforma Ice Filtries. Você vê aqui que a posição de maio vem a 1,2600 mais 45 a libra peso, perde dois pontos, julho 1,2800 mais 45, as duas posições agora bem abaixo daquele piso de 1,30, setembro vem para 1,30, 1,30, mais 40 libra peso e dezembro 1,32, mais 70. Sempre lembrando, setembro e dezembro são muito importantes aqui para o café do Brasil, ali, boa parte da nossa safra é comercializada, negociada, ali, travada sobre essas posições. café robusta agora em destaque na Agricultura BR, o café robusta tinha motivo para subir semana passada por conta do canal de Suez totalmente interditado e agora já não tem tanto, já o navio flutua, então já se sabe que vai abrir, então temos aqui queda para a robusta nesse momento. Posição de maio com queda de 1,35%, negócios a 1,380 dólares a tonelada, julho 1,400 dólares a tonelada, perde 1,13%, setembro 1,414 dólares, queda de 1,39%, e novembro 1,435 dólares, queda de 1,03% para o café robusta, negociado em dólar e tonelada na Bolsa de Londres. A seguir, você tem a previsão do tempo para todo o Brasil, também vai saber como é que vem a situação do milho em relação à segunda safra no centro-sul brasileiro. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR, nosso número de WhatsApp é 67991733737, estou aguardando a sua mensagem, vou para o intervalo e volto já. Atenção Brasil, vamos saber agora como é que vem a previsão de chuvas, condição de umidade de solo, o clima nas regiões. Quem participa do programa agora e traz todos esses destaques é a jornalista Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. A massa de ar seco ainda predomina aqui na região centro-oeste do país. Já no norte e nordeste a chuva não dá trégua, viu? A circulação dos ventos favorece chuva forte entre o Macapá e o Ceará. Os volumes serão mais expressivos entre o Pará e o Maranhão. Já no Acre também há risco para temporais e nas demais áreas do norte a chuva pode vir aí em forma de pancadas isoladas no período da tarde. Em boa parte do nordeste a chuva vem em boa hora para o aumento da umidade do solo e o desenvolvimento das culturas principalmente de subsistência. A expectativa será o retorno das pancadas de chuva para a região sudeste do país, mas ainda de maneira mais isolada. Na região sul, o tempo abre em boa parte do Rio Grande do Sul, o que pode aí dar ritmo à colheita do arroz. Nos outros estados, as pancadas de chuva continuam. Desde as áreas produtoras de grãos do Paraná até as de café arábica em Minas Gerais, há risco para temporais nesta segunda-feira. Já no Mato Grosso do Sul, Goiás e boa parte do Mato Grosso, aqui na região centro-oeste, o ar seco e quente predominam. A umidade do solo continua aí abaixo do ideal para o desenvolvimento agrícola no oeste e leste do Mato Grosso do Sul e também no sul de Goiás. A tendência ainda é de mais perda de água no solo em boa parte da região centro-oeste do país, o que pode preocupar os produtores de milho, segundo a safra. Por outro lado, Fabiano, em áreas produtoras do norte, Mato Grosso, o solo encontra-se encharcado e esse cenário deve permanecer com as chuvas previstas por lá. Lucas do Rio Verde já registrou o dobro da média de chuva para o mês. Até agora, foram registrados 554 milímetros. A média de março é de 227. E para os próximos dias, a chuva continua frequente. O acumulado pode passar dos 40 milímetros nesse período. As temperaturas seguem elevadas e não variam aí muito. As máximas ficam entre 30 e 31 graus. De maneira geral, Fabiano, para os próximos dias, os maiores volumes de chuva ainda continuam concentrados aqui no norte do país. No Mato Pibo, a chuva ganha abrangência e retorna aí para o oeste da Bahia, mas ainda de forma bastante regular. No sudeste, as instabilidades ganham mais força e chove em mais áreas. Até o dia 1º de abril, a previsão de chuva mais intensa fica no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e também sul do Espírito Santo e áreas do centro e sul de Minas Gerais. Ou seja, o café será mais beneficiado pelo retorno da chuva na região. Em novo progresso, no Pará, ainda chove nesta segunda-feira com máxima de 30 graus. Em Rio Verde, Goiás, o tempo firme e quente persiste. Máxima de 32 graus. em Montes Claros, Minas Gerais e São José do Rio Preto, São Paulo, não tem previsão de chuva e faz calor de até 35 graus. Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. E o assunto por aqui é a semeadura da segunda safra de milho no centro-sul do Brasil. E olha, de acordo com os números da consultoria AG Rural, dados divulgados na manhã desta segunda-feira, fechados até o último dia 25 de março, quinta-feira, se tem ou se mantém a previsão de produzir pouco mais de 86 milhões de toneladas, de 80 milhões de toneladas de milho na segunda safra nacional. Você vai acompanhar comigo agora como é que está a semeadura. Ela já está muito próxima de terminal, praticamente concluída. Por que está concluída? Porque chega a 98%. Então é essa que é a questão aqui. Então há 98% das áreas de destino de segunda safra de milho já semeadas no centro-sul do Brasil, onde se pratica a segunda safra. A estimativa é de pouco mais de 80 milhões, agora em 80 milhões e 600 mil toneladas, de acordo com a empresa de consultoria que destaca que a situação neste momento e principalmente a partir de maio quando o desenvolvimento das lavouras estiver mais avançadas, as linhas de tendência serão substituídas por projeções baseadas em condições climáticas. Então o que quer dizer isso? Esses 80 milhões e 600 mil toneladas aqui, a partir de agora começam e a partir de maio principalmente, passam a ter outros elementos para se definir produtividade e consequentemente o resultado final de produção. Esse resultado vai depender também agora das linhas climáticas que vão mostrando semana a semana como é que está se desenvolvendo essa safra de milho nos campos. Muita gente cultivou em momentos que não eram tão regulares assim para fazer a semeadura do milho. Confira comigo agora como é que vem os negócios com milho em Chicago, a tendência é estar em queda e até em queda mesmo, uma queda forte neste momento vai perdendo 4 pontos, posição de maio vem para 5 dólares 48 centos mais 4 o bushel, posição de julho 5 dólares 32 centos mais 2, setembro a 4 dólares 79 centos mais 6 e dezembro 4 dólares 62 centos mais 4 por bushel são os negócios que eu trago agora em destaque com milho na bolsa de Chicago obedecendo aquela tendência, dólar está alto no mundo todo, com isso os produtos norte-americanos eles ficam menos competitivos no cenário internacional isso é muito claro quando a gente fala de soja mas isso serve para qualquer produto norte-americano além disso nós não estamos vendo nesta semana aí uma participação tão vigorosa em relação a demanda por produtos dos Estados Unidos e o dólar alto é uma das situações que explica este cenário a seguir na Agricultura BR eu trago as últimas informações desta edição você vai saber qual é o entendimento do professor Marcos Fava Neves a respeito de diversos posicionamentos principalmente na Europa que vira e mexe está fazendo algum tipo de colocação ruim ao setor aqui no Brasil eu vou para o intervalo e volto já as críticas ao agronegócio brasileiro foi isso que nós questionamos o professor Marcos Fava Neves e usamos como exemplo uma situação que realmente é algo de trazer revolta para qualquer cidadão brasileiro ou qualquer cidadão sério em todo o mundo recentemente final do mês de janeiro foi publicado um negócio chamado Atlas da Carne 2021 foi publicado lá na Alemanha ele foi publicado através de uma ONG uma organização não governamental ambientalista da Alemanha a divisão do Le Monde que é um jornal francês lá da Alemanha na Alemanha que fizeram levantamentos que apontam todos os cenários os mais absurdos possíveis esse Atlas da Carne essa situação vergonhosa ela trazia a seguinte informação que 50% de toda a soja carne bovina e pasmem café aqui do Brasil era produzido em área de desmatamento sem nenhuma lógica sem nenhuma função ou sequer pesquisa se fez esse tipo de afirmação se publicou neste levantamento que foi distribuído lá na Alemanha na França e outros países europeus inclusive partes dele encartado no jornal Le Monde da França e da Alemanha que é um dos principais de todo o mundo nós perguntamos para o professor Marcos Favaneves como lidar com esse tipo de situação e ele respondeu A Europa algumas ONGs parte da mídia tem batido muito pesado no agro brasileiro e é importante que a gente sempre faça uma resposta em alto padrão elegante mostrando os números do Brasil que é o que nós temos feito e na sustentabilidade o que eu tenho dito sempre nessas interações com a imprensa europeia com ONGs europeias é que para levantar o padrão da discussão nós temos que evitar quatro P's primeiro P questão política não cabe em sustentabilidade segundo P protecionismo não embarcar na questão da sustentabilidade com o objetivo de proteger o atual mercado que algumas empresas estão operando terceiro pessoal interesse pessoal também não tem que entrar tem que entrar o interesse coletivo e quarto evitar o preliminar soltar números soltar informações sem um estudo profundo a matemática nessa área joga a favor do Brasil então nós temos que com paciência argumentando e mostrando os números quanto mais olharem para o Brasil mais a sustentabilidade vai nos ajudar o problema hoje é que chega muito pouca informação exagerada muitas vezes para se criar escândalo tá aí obrigado ao professor Marcos Alvaneves ele diariamente participa conosco mas esse tipo de pontuação ela é importante porque é uma maneira de denigrir a imagem de qualquer produto brasileiro se cria no momento ou tenta se criar um outro tipo de barreira não é novidade para quem trabalha em cadeias produtivas no Brasil que durante muito tempo historicamente grandes importadores do país gritaram algum tipo de barreira sanitária para tentar renegociar contratos ora como é que é isso se você já deve ter visto esse tipo de situação se algum país grande importador de soja por exemplo está bem abastecido com seus estoques formados começava-se a ser mais exigente em relação a porcentagem de soja verde por exemplo que compunha as cargas alguns países chegaram até mandar as cargas de volta ou gritar algum problema sanitário para produtos carnes do Brasil na verdade só para reposicionar contratos neste momento aparece parece que há um grande interesse em criar uma nova barreira a barreira sanitária quem fez esse atlas da carne lá na Alemanha o atlas da carne em 2021 foi o partido verde da Alemanha uma ONG chamada Bond e também o Le Monde da França em sua divisão alemã com essas informações essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui desejo a todos uma excelente tarde volto logo mais às 16 horas a todos um grande abraço e até mais e até mais